Pessoal, hoje eu vou ensinar como que afrouxa esse parafuso das carabinas Gamo, que tem o bloco de plástico. Você pode utilizar esse método para afrouxar o parafuso ou para apertar, para tirar a folga do cano. Nesse método que eu vou utilizar, é um método que talvez não seja o mais adequado, porque pode marcar a parte oxidada da carabina. Porém, resolve. O ideal seria fazer uma ferramenta específica para isso. Eu vou utilizar esse método, porque a parte que eu aperto, fica para baixo da coronha, escondida dentro da coronha, então não vai aparecer. Como que é? Esse parafuso aqui, ele é cônico, então ele não solta. Se você tentar afrouxar aqui, ele não vai soltar. Então, você tem que fazer o que? Com a morsa, apertar essa parte aqui e essa na morsa, que aí ele solta e sai facilmente no ar. Aqui, vou prender então aqui. Vejam bem que aqui eu não apertei o parafuso, eu apertei antes dele. E aqui também, para o lado de cá, é importante verificar que o parafuso não está sendo apertado. Está aqui, está escuro, um pouco escuro, mas vamos lá. Aí, basta você apertar a morsa e aí o parafuso vai se soltar facilmente. Ele se solta facilmente. Nessa condição, você pode utilizar para remover o cano ou para apertar o bloco, o cilindro, e apertar o bloco e retirar a folga do cano. Então, assim, é bem fácil retirar se você tiver essa morsa e fizer isso. É isso aí, mais uma dica de armeiro aqui da Elyter Guns. É isso aí, mais uma dica de armeiro aqui da Elyter Guns.